Não sei cara, não sei que eu tomei só uma Tava ali de costas, colocando minha trepa aí em cima e tomei só uma Consegui nem trocar a vaga Vou voar aí Não, 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 não Qual, 10 cada? É Azul aqui, hein Se eu acertei ela, Natal, se eu continuasse atirando Oia tá ali, oia tá ali, oia Oia, barulho, barulho Oia Oia Reloadando, cobre-me Oia 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 Oia